O Ituano passa por um momento delicado no Campeonato Paulista. É o último colocado do Grupo C, com 9 pontos, e na classificação geral, ocupa o 13º lugar. No seu último confronto, perdeu por 2 a 0. Seu próximo adversário, o Corinthians, que também não vai lá muito bem, assim como o Ituano, busca um bom resultado. Então, ainda o Vinícius não passou muito pra gente, né? Vamos ver o que ele vai falar aí, porque ele que geralmente passa o que a gente tem que fazer no jogo. Mas é lógico que a gente vai respeitar o Corinthians, ainda mais na casa deles, que eles são muito fortes. Então, igual você falou, eles estão pressionados. Então, eu acho que o bom seria jogar um fechadinho pra esperar por uma bola, porque, pelo que eu vejo, o time deles tem muita qualidade. O dilema do Ituano agora é vencer ou vencer, até porque não existe mais espaço para derrotas. O Galo agora conta com a soma de pontos para escapar do rebaixamento. E está sem pontuar desde a sétima rodada. Agora, para tentar sair do sufoco, o Ituano aposta todas as suas fichas em um bom desempenho diante de um grande da capital. Porém, o Galo pode ir a campo sem um de seus principais jogadores, o meia-campista Correia, que está machucado. Acho que a gente tem que se adaptar, né? Acho que a gente tem boas peças para repor a ausência do Correia. É um jogo muito difícil, né? Uma arena Corinthians, um Corinthians pressionado. Mas eu acho que a gente já provou que o nosso clube tem qualidade para fazer bons jogos. Então, acho que a gente tem tudo para sair de lá com um bom resultado. Com o sistema defensivo pouco mais eficiente, o zagueiro Sueliton fala também da zaga, que temporariamente está desfalcada pelo Ricardo Silva, que também se machucou no último jogo. Eu fico feliz pela parte construtiva que está acontecendo de não tomar gols. A gente sabe que está precisando fazer gols, sim, para conseguir a vitória, principalmente em casa, né? Que, se não me engano, são quatro ou três jogos que deixamos perder pontos aqui. Mas a nossa parte ofensiva vem focada, melhorando, buscando sempre achar esse gol que a gente necessita. Mas sabendo que não é através da loucura que vamos achar. Então, posso te falar e confirmar que tudo está 100% preparado para jogar, né? A gente não sabe a gravidade da lesão do Ricardo, mas a gente passa pela melhora. E se puder, se tiver presente para jogar domingo, com certeza vai nos ajudar. Como quem entrou também no último jogo, deu o seu melhor, né? Dedos cruzados e muita concentração para que boas novas cheguem nas dependências do galo. Para os próximos capítulos dessa história, neste domingo, o Ituano vai a Itaquera, em São Paulo, enfrentar o Corinthians a partir das 16 horas. A gente tem que fazer o nosso melhor, né? A gente sabe que para um jogo com um calibre desse, a gente tem que estar com o máximo de concentração, a gente tem que estar tirando a nossa melhor parte tática, parte técnica, a gente tem que deixar todo o sacrifício no campo para conseguir fazer um grande jogo, igualar as coisas na arena e só assim a gente consegue pontuar ou vencer o Corinthians lá em São Paulo. É uma pressão chata, né? A gente teve agora essa chance contra o Guarani, que acho que era um jogo importante para nós, um jogo vital para a nossa colocação no campeonato. Mas igual eu falei, é pensar em ir para lá, somar pontos, tentar conseguir o nosso melhor lá contra o Corinthians, porque é um jogo difícil, né? É um jogo bem difícil, então é pensar em somar pontos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.